No vídeo aqui ó, o João tá lá empinando já, treinando né, e agora vai ter que cumprir aqui o desafio do vídeo passado Vocês concluíram a meta do like né, lá ó Vamos ver se ele vai dar conta Sei não se ele vai dar conta ele, botar a mão na roldão no segurador Tá acabando Rapaziada, ele não sabe, mas eu vou falar pra ele, depois de levantar com a mão no borboletinho também do segurador Ele não tá ouvindo que a moto tem muito barulho Vamos ver o que ele vai falar, ele vai dar conta pra ele Vamos ver se ele vai dar uma olhada por baixo, peraí Levanta e põe a mão ali Levanta normal, depois você põe a mão aí Deixa eu filmar a mão Deu o thumb light já? Parça, passou, 14 mil Merece, não merece? Passou um pouco? Tô arriscado a cair que bagulho, vai arriscar, me arrumando Agora não vai arregar não O que que não faz pros inscritos aí, João? Não, verdade, não vai arregar não, vamos ver que é só Mandar então? Marcha Vem tá, né Se eu não conseguir não é ficar feio, porque é tentar, todo mundo tem que tentar É, marcha Não sei o tempo que ele vai dar E doutro Adieu Vai lancer o tempo Adikul Vai então Tá pegando certinho na câmera hein? Tá, tô com lepa, só isso Sabe? Ó, uma dica, tenta fazer mais embalado um pouquinho Acelerada pra caralho né? 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 Quase Tá pegando? Tá, tá de leper, só aí Boa, a situação perde Agora vai, agora vai Só deu o trato Ah, sai Caraca, cegiu mesmo Vai Vai Toma Isso daqui, ó Ó, quer toquinho que dá o bagulho do cerário que dá Mais um, pode dizer que não foi feito? Vai, mais um Rapazado, ele nem sabe o que espera ele Esperar ele baixar a moto, achar que terminou Vou falar pra ele, ó Agora você tem que levantar, assim Vamos ver se ele dá conta Tá achando bom, né, seu filho Eu quero tirar, eu quero passear duas mãos do guidão agora Quero bem, então Toma, filho Toma, filho Tá achando que é só isso? Só? Tô vendo o impacto Já viro que eu dou o meu vídeo Não Tirei as duas mãos do guidão Tá achando que é só isso? Tirei as duas mãos do guidão Ó Quantos likes esse vídeo é aí? Quantos mil likes esse vídeo? Não, 10 mil Esse merece Ó, mais um aqui? Ó Rapaziada, não esquece de seguir meu Instagram Que tá aí na descrição, hein Tão 360 mil lá Estamos sorteando essa moto grátis Só comentar, filho Só comentar, ó Marca um parceiro Reposta no seu store E curta a foto E segue os perfil lá, né? Segue os 11 perfil Vai encontrar meu perfil lá Tá na descrição, hein, rap Deixa o like pra fortalecer Mas tá achando que é só isso o desafio? Fala aí o que você quer, rapaziada Não, tá achando que é só isso? Você acha que é bom? Só me fala aí Você acha que é bom? Eu acho que eu não Eu sou treinador, tá ligado? Não, eu quero ver se levantar aqui Você acha que dá conta? Você acha que dá? Levantar aí Se der 10 mil, te envio, eu tenho que fazer isso Não, 10 mil Você acha que vai? Mano, levantar aqui é foda, mano Uma mão só no guidão E levantar aqui, ó 10 mil e o tempo Você dá 10 mil e o tempo 10 mil e o tempo? Aham Mas então, rapaziada Só força